Era um lindo dia no Autódromo Circuito Sena. Rory estava treinando suas manobras na pista e Tonhão instalando os novos pneus no Maxi. Ah, mas aí eu não aguento mais com esta música. Ele está me deixando maluco. Aí, Tonhão, cuidado pra não arranhar a pintura, viu? Não se preocupa, Max. Onde será que eu larguei a minha chave inglesa? Onde será que ela está? Chamando o Circuito Sena. Chamando o Circuito Sena. Pode prosseguir, Sr. Carboneto. Márcia na escuta. Oh, Márcia, vou chegar em cinco minutos. Prepara o Maxi pra mim e o Rory também para o teste dos novos pneus. Câmbio. Câmbio. Meu coração é cromado, minha casa tem rodas. Eu danço meus ruz com minhas botas azuis. Eu sou o mecânico... Tonhão? O Sr. Carboneto está a caminho. Já trocou os pneus do Maxi? Ué, quem disse isso? Quem disse isso? Quem foi? Ouviu isso, Maxi? Pega o walkie-talkie. Hã? Ah, sim. Deixa eu ligar isso aqui. É você aí, Márcia. Não se preocupe, eu já troquei os pneus do Maxi. Ótimo. Então prepara o Rory e o Maxi pra corrida. O Rory... Ah, o botão. O Rory não tá aqui, Márcia. Eu acho que ele saiu pra treinar na pista. Câmbio. Ai, você tem que buscá-lo. Não podemos deixar o patrão esperando. Câmbio. Desligando. Ah, Márcia. E como está o meu bambino preferido, Maxi? Maxi está ótimo, Sr. Carboneto. E já está de pneus novos. Magnífico. Então, eu vou me preparar para assistir a corrida entre ele e o Rory. Quero ver o Maxi testando os pneus novos. Sim, encontramos o Rory. Ora, vai ser muito bom. Zagincho, vem cá. Temos que achar o Rory. Aposto que ele vai estar todo sujo quando acharmos ele. Ih, fica tranquilão. Zagincho é a solução. Segura firme, Toyão. Eu sou muito velho. Olha só como eu corro tão rápido. Ah, não. Socorro. Alguém me ajuda, por favor. Rory! Ah, que bom que eu te achei. Fica tranquilo, Rory. A gente vai tirar você daí. Prontinho! Obrigado, Zagincho. Sem problemas, Rory. Olha só o seu estado. Assim vamos chegar atrasados para a corrida. Vamos lá, só não vai dar tempo de te limpar. Você tá bem, Rory? Olha quanta lama e óleo na pista. Me desculpa, Toyão. Deixa eu dar uma olhada em você. Eu tenho que ir para a corrida. Eu já me sinto muito melhor. Pronto. Agora podemos começar a corrida. Ah, não tão rápido, Rory. Primeiro temos que limpar toda essa lama e óleo para evitar que os carros derrapem. Olá, escuta. Já encontrou, Rory? O senhor Carbonito quer iniciar a corrida agora. Encontrei sim. Tchau, câmbio. Caramba. Eu vou organizar e tentar atrasar a largada enquanto você termina de limpar aqui. Rápido. Olha só quem tá aqui. É o Rory, o carrinho limpa-chão. Eu sou o Rory, o carro de corrida. E sou bem mais veloz que você. Nananana, limpador de chão. Testando, testando. Um, dois... Onde liga isso? Atenção, pessoal. Max e Rory para a linha de largada. Repetindo. Max e Rory se dirijam à linha de largada. O quê? Ah, eu tenho que ir. Eu termino de limpar isso depois. Você é magnífico, Max. Mas quando é que esta corrida vai começar? E cadê o Rory? Eu tô aqui. Eu cheguei. Rory, você está atrasado. Desculpa, senhor Carbonito. E aí, Max e Rory? Estão preparados para arrebentar na pista? Sim, preparados. E lembrem-se, se você quebrar... Você restaura. Preparem-se todos para a largada. Atenção ao meu sinal. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai! Vai lá, garoto! Manda ver! Oh, Max, não vale me fechar. Ah, mas é claro que vale. Opa, 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 o Max já tá trapaceando. Isso é jogo sujo, garoto. Mas o Rory está na cola. Oh, o Rory toma a liderança da curva e acelera. Uhul! Vai, garoto! Olha só o Max e o Rory. Agora eu vou mostrar a esses carros quem é o mais veloz do circuito. Se liga só. Pode desistir, Max. Oh, que corrida, amigos! Que corrida! Você é muito novinho para correr, olivaxão! Espera aí! O Joe e o Zinho entram na corrida e Max toma a liderança! Mas eu não acredito! O que esse coelho tá fazendo na minha corrida? Vai, tenta me passar! Essa não! O Joe e o Zinho bateu na curva! Mas parece que ele está bem. Eu vou vencer você, Max! Mas não vai mesmo, Rory! Oh, Max e o Rory estão coladinhos! É um bairro duro! Hã? O que? Mas o que é isso? Ah, não! O Zinho está na pista! Eu não posso olhar isso! Olha, Max! Obrigado! Ufa! Não sei como eles não atropelaram o Zinho, mas Max bateu e saiu da pista. E lá se foram os seus pneus novos! E agora só restou o Rory. Não sei como você perder, garoto! Vai lá! Rebeta! É! Eu vou vencer! O óleo! Uau! Eu não posso acreditar! Agora todos estão fora! E assim ninguém ganhou a corrida! Oh, peraí! 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 O que é isso? E o vencedor é... Jink! Que doideira, minha gente! Mamma mia, Max! Você foi vencido por um burrinho! Ah, senhor Carboneto! Isto não vai mais acontecer! Ah, assim eu espero! Rory, você derrapou. Por que não limpou o óleo da pista quando eu te pedi? Me desculpa, Tonhão. E quanto a você, Max... E eu o quê? Não devia ter fechado o Rory no início da corrida. Sinto muito! Depois que eu lavar o Rory, os dois vão limpar aquele óleo. E agora é hora de celebrar a vitória do nosso campeão, Denki, o burrinho! Viva! Depois de toda a confusão com o óleo na pista, todos se divertiram na comemoração. E Rory aprendeu que é importante ouvir aqueles que sabem das coisas. Ah, eu não... Era um dia glorioso no Autódromo Circuito Senna. Rory e Max irão testar o novo combustível de beterraba do Sr. Verdurini. E Tonhão estava tão animado que cantava. Meu coração é cromado, minha casa tem rodas. Eu danço meu blues com minhas botas azuis. Eu sou o mecânico. Ele é o mecânico. Eu sou o mecânico. Ele é o mecânico. Não encontro as ferramentas, nunca sei onde estão. Se achar, eu te conserto porque eu sou o Tonhão. Eu sou o mecânico. Come on, baby! Eu tenho óleo nas mãos e muita graxa no braço. Mas quando pego o microfone, é claro que eu arraso! Mas eu sou o mecânico. Ele é o mecânico. Eu sou o mecânico. Ele é o mecânico. Não encontro as ferramentas, nunca sei onde estão. Mas se achar, eu te conserto porque eu sou o Tonhão. Sou o mecânico. Obrigado, obrigado, muito obrigado. E assim, eu me despeço de vocês. Bom dia, Tonhão. Tchau! Tá tudo bem com você, Márcia? Tô um pouco gripada. Então, o senhor Carboneto ligou e disse que gostaria que o Max e o Rory testassem o novo combustível orgânico de beterraba. Como é que é? Combustível de beterraba. Nossa, Márcia, você não me parece bem. Eu acho melhor você tirar o dia de folga. Eu não posso. Tenho ligações importantes pra fazer, tenho teste de combustível e organizar as bandeiras. Mas, Márcia, eu posso fazer tudo isso pra você. E eu posso ajudar. Tá bom. Então, eu vou explicar como funcionam as bandeiras. A verde é pra ligar os motores. Tá. A vermelha é pra parar os carros no bebergência. Tá, tá bom. A preta e branca é uma advertência pra que se comportem. Tudo bem, entendi. E a bandeira barela é, atenção, é usada pra avisar os carros de perigo da pista. Entendam tudo? Claro. Não se preocupe, tudo vai ficar bem. E você precisa dormir, vá descansar. Ah, tadinha da Márcia. Ela tá péssima, não é? Bom, acho que hoje vai ser divertido. Liguem seus motores, galera. Tonhão, a bandeira vermelha é pra parar. Ah, sim. É, é verdade. Você vai ter que me ajudar a lembrar de tudo, Rory. Porque eu não sou o responsável pelas bandeiras. Já, já o Sr. Verdurini está chegando. Vamos, Zinho. Ei, Tonhão, tá tudo aí, ó. Tá tudo cheio com o novo combustível orgânico de beterraba que eu prometi. Obrigado, Sr. Verdurini. Vamos lá, Paçoca. Precisamos voltar pra roça pra poder produzir mais. Muito bem. Você primeiro, Rory. Ai, caramba. O que eu fiz? Deixa eu limpar isso aqui. Ah, não. Eu manchei todas as bandeiras. E agora? O que eu faço? Ah, eu já sei. Coloca na máquina de lavar. Boa ideia, Rory. Mas onde tem uma? Eu tô brincando. Beleza, já coloquei na lavadora. E agora? Ah, é verdade. Encher o tanque do Max. Se não dá, como é que eu posso descansar com todo esse barulho na minha cabeça, ora? Viu tudo correndo bem. Até que o trabalho da Márcia não é difícil. Opa, tem alguém me ligando. Alô? Sim, Sr. Carboneto. Sou eu. Não, senhor. Sim, senhor. Sim. Nossa, caramba. Como ele fala? Não, claro que eu não esqueci do teste de combustível. É pra já, senhor. Tudo bem. Tá bom. Tá bom, tchau. Vamos, ele quer que eu teste o novo combustível. Mas, Tonhão, a gente precisa das bandeiras pra iniciar a prova. Ah, bem lembrado, Rory. Obrigado. De nada, Tonhão. Eu vou me certificar que tudo esteja pronto. Uhul! Ah, essa não. A lavadora ainda não terminou de lavar. Eu acho que eu vou ter que improvisar pra corrida. Ah, o que temos aqui? Ah, sim. Isso, sim. Eu posso usar isso. Vai dar certo. Tá tudo pronto, Tonhão. Você trouxe as bandeiras? É, não exatamente. Ah, bom. Talvez seja melhor eu ficar no pit stop caso você precise de ajuda. Olha só, Maxi. Você vai ter que testar o combustível contra os outros corredores, tá? Mas que belo! Ah, qual era a mesma cor pra iniciar a largada? É a verde! Obrigado, Rory. Prontos? Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Um... Cô... Deixas! Um... Porra... Deixas! Tusianos Biobos. Que salesearch. Deixas! Essa. se inadvertąć. Deixas! Maxi! Maxi, você não pode fazer isso! Zeguincho, vem cá! Vamos pra pista! Rápido, corre! Essa aqui que é a cor pra divertir os engraçadinhos? Não! É a preta e branca, Tonhão! Preto e branco, claro! Aí, pessoal! Preto e branco! Olha! A preta são as linhas do doinão! Talvez seja pra tirar o mau cheiro! Não tá funcionando! Preto e branco, gente! Que droga! Ai, caramba! O dragãozinho tá bloqueando a pista! Isso pode causar um acidente! Temos que avisar os outros! A Márcia disse pra usar a bandeira amarela em caso de perigo na pista! Mas, Rory, eu só tenho isso aqui! Não vai passar despercebido! Atenção! Parem! Parem! Olhem a cueca amarela! Ah, não! Agora o doininho está aparecendo a cueca aqui! Devagar! Olhem a cueca amarela! Significa perigo! Ufa! Ai, eu nem vi a cueca! Eu pensei que vocês só estavam zoando! Foi a cueca que salvou a gente! Tá, tudo bem! Tá legal! Pelo menos vocês ficaram bem! Saiam da pista pra eu resgatar o dragãozinho! Ah, que dia puxado! Hora de relaxar e tomar um bom chazinho da tarde! Oi, Márcia! Já está se sentindo melhor? Bem melhor, obrigada! Como foi o teste do novo combustível? Foi interessante! Que bom! E por acaso viu as minhas bandeiras? Ah, então, é... O Tonhão teve um pequeno incidente, então estão na máquina de lavar! E como foi que vocês conseguiram sinalizar a corrida? Bom, na verdade, a gente... Improvisou! Ah, não, não! Não, cuidado! Cuidado dos carros, eles! Cuidado! Ah! 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 Márcia! Eu já soube o que aconteceu com as bandeiras! Ah, já soube! Mas, se não fosse por você e o Hori, talvez tivesse acontecido um acidente muito grave! Então, muito bem, Tonhão! Acho que está na hora de você... Trocar a sua cueca... Que vergonha! Pelas bandeiras! Hã? Ah, sim! E assim, Tonhão aprendeu que o trabalho de Márcia não é tão fácil, não parece. Talvez ele precise praticar mais com as... Rory! 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 Rory!